A saga da família Ohara até chegar a Londrina. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move e colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais. Haru Ohara nasceu em 5 de novembro de 1909. Na ilha de Shigoku, província de Kochi, no sul do Japão. Anos mais tarde, ele seria reconhecido como um dos fotógrafos mais importantes de Londrina. Cidade que só começaria a ser colonizada, 20 anos depois de seu nascimento. Estudar a saga da família de Haru, da terra do sol nascente à terra vermelha, nos permite entender as dificuldades dos milhares de imigrantes nipônicos que ajudaram a formar o norte do Paraná. Nos anos 1920, em um Japão empobrecido, a família Ohara estava sem perspectivas de um bom futuro. O melhor seria emigrar para o Brasil. Eles chegaram ao Porto de Santos em 14 de novembro de 1927. Haru estava com 18 anos de idade. Os Ohara sonhavam com o dinheiro dos cafezais, mas só conseguiram serviço em uma fazenda de batatas, no município paulista de Cotia. Era um trabalho árduo e mal remunerado, do qual os Ohara e seus amigos da família Tomita logo fugiram. Em Santo Anastácio, na região de Presidente Prudente, do outro lado do estado, a quase 600 quilômetros, haveria oportunidades em plantações de café. E para lá eles se dirigiram. Nessa época, Londrina ainda nem existia. Mas em 1929, apenas dois anos depois, a Companhia de Terras Norte do Paraná tomou posse da área que havia negociado com o governo do estado e encarregou o dinâmico Hikoma Udihara de vender lotes para famílias japonesas. Udihara foi a Santo Anastácio com seu Ford bigode e convenceu Masaharu Ohara, pai de Haru, a integrar uma caravana junto de seu amigo Tomita e outros japoneses para conhecer o então patrimônio Três Bocas, que estava nascendo no norte do Paraná. Era o Eldorado, a chance de os japoneses finalmente terem terras, pois a colonizadora britânica vendia a preços acessíveis e de forma parcelada. Masaharu Ohara comprou o lote número 1 da Gleba Cambé. É o atual Jardim Santos Dumont, em Londrina. Mas foram necessários quase 4 anos para que eles tivessem dinheiro suficiente para a mudança e para começar uma lavoura de café, que demoraria pelo menos 3 anos para dar a primeira colheita. Era agosto de 1933, quando os Ohara efetivamente se instalaram, quase 6 anos depois de deixarem a ilha de Shigoko. Créditos para o livro Lavrador de Imagens, uma biografia de Haru Ohara, de Marcos Loznak e Rogério Ivano. Em nosso próximo programa, falaremos mais sobre Haru Ohara. Esta é a edição 336 do Projeto de Braços Abertos. Para Pai Querer 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. E colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Para você, qual o significado da cor verde? O que vem na sua mente? A cor verde representa a esperança, força e alegria. Além de um futuro melhor, é hora de trazer o verde para a sua vida e unir cuidado e segurança para a saúde da sua família com a Unimed Londrina. Unimed Londrina, o plano que une. A mente imagina o futuro e o coração torna realidade. Mas os resultados mais incríveis surgem quando os dois trabalham juntos. Colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais, matrículas abertas.